Você está insatisfeito com seu nível de força? Sua destreza está abaixo do que você esperava? Você sonha em ter um excelente atributo de inteligência? Pois suas preces foram ouvidas! Chegou o Livro Divino! Com o Livro Divino, você aumentará um atributo à sua escolha! E sua vida ficará mais perfeita! Força, destreza, crítico, conjuração! O Livro Divino é a resposta para os seus problemas! E é possível fazer o seu livro conquistando o pergaminho dos deuses no baú frígido! E não é só isso! Ao adquirir um pacote com 25, 50 ou 100 baús frígidos, Você também leva uma ou mais urnas do tempo, totalmente gratuitas! Garanta agora os seus baús frígidos e conquiste prêmios incríveis! Como o pergaminho que faz o Livro Divino! Só até dia 23 de maio!